A cara do Felipe, então... Agora você é bonito, eu vou ir com você... Meteu o... Chorando se foi aqui... Vamos nessa! E agora você vai lá, vai! Vamos nessa! E agora você vai lá, vai! Música E na boca, ropa sentimentos e coloca na bolsa Sabe como pode, não é que dá pra voltar E na boca, se ela não vai roubar Passa um veneno pescado na roupa Roba sentimentos e coloca na bolsa Peraí que eu comigo, só pra cima e almoçar E almoçar E aí Se tem problema, se eu vou querer acima Se eu vou, mato, maquiando Depois o laço e essa o Eu vou, mato, 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 maquiando Com o coração, aproveite a queda esta sola Vim na louca Passa com veneno e pressumado na roupa Bota sentimentos e coloca na lança Seja comendo pode, não nem liga pra outra Vim pra outra, se ela não é roupa Passa com veneno e pressumado na roupa Bota sentimentos e coloca na lança Quero ter pomido, só pra se via moça E a poção Os olhos lá que são minhas falhas Só por um lado, não teve como um olhar pra trás E no mundo a batalha, por cima, pressiona o mar Mas no lugar, não vale como você é o primeiro Não é que você passa, não é esse tipo Que eu não consigo, não tem de mim Não é como um lado, me chame Eu já sabia, eu vou te gritar em família E então, vim, eu não sei o que E a minha vida passada, eu tenho que ir para o desafio E dessa vez, tem um tempo, se vale o som Seus tempos, da conta, não Cheguei, na vez, me dá ação Agora, eu quero ver se você é bichão, meu irmão Eu gosto, eu vou lá O que é isso? 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 O que é isso?